Olá, muito boa noite a todos, que Deus abençoe você e a sua família, no nome do Senhor Jesus. Eu creio que todos nós venham a ser abençoados no nome do Senhor Jesus. Eu acabei de assistir uma reunião online e eu creio que todos nós estejam abençoados essa noite. Quanto mais que a gente está vivendo em jejum Daniel, na instituição, todos já conhecem, então não preciso nem explicar. Então pessoal, que Deus venha a cuidar de todos vocês e creio que todos nós venham a ser abençoados no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha a ter a misericórdia de tudo que está acontecendo no país, tanto que está acontecendo na sua vida espiritual. Que todos nós necessitamos muito de estar na presença do Senhor tanto antes. Porque eu sei que o agrado da presença de Deus é fazer que tudo venha a estar tudo bem entre vós. Não somos os melhores que ninguém, mas creio que todos nós venham a ser abençoados. Que o Senhor venha a cuidar de todos nós, que o Senhor venha a ter a misericórdia de tudo que tenha trazido. Mas a liberdade é fazer de tudo que venha a mudar cada dia mais. Eu ia falar nesse exato momento sobre o que aconteceu nas redes sociais. Tô bem ter falado na reunião do grupo jovem. E tô bem ter falado algumas coisas. Mas tem muitas pessoas entre volta que estão me seguindo, que tá desfazendo a amizade. Se é aqui o Senhor ou outro. Achando que, sei lá, que essa pegação de mentira, que a gente tá vivendo no jejum do Daniel. Porque o jejum do Daniel é como o objetivo da Universal. São as notícias similares que não se agradam da presença de Deus. De ligar de tudo que tá acontecendo no país. Tanto as notícias, novelas. E tô bem notícias, internet, redes sociais. Coisas que a gente não compreende. E tô bem das coisas que Deus vinha interpretar desse assunto. Mas a maioria do pessoal não entende em qual sentido que a gente tem que fazer. E tô bem não sabe o que é o jejum do Daniel. Mas todos já sabem o que é o jejum do Daniel. O que é que o Daniel fez na época que... Do maduco do doutor Osor, né? Quer dizer, né? Que ia matar todos que não falassem a revelação do sonho do rei. Mas todos. Mas o Daniel sacrificou todos nós. E jesuava por esse propósito de revelar as coisas de Deus que tenha preparado. De ferro, de barro, essas coisas. Mas a gente tá nessa mesma fé. E temos que fazer esse jejum que é mais necessário. Pra nós seguir a palavra de Deus. Porque o nosso Deus está cuidando de nós todos os dias. Lutar e fazer que venha dar certo. Mas o nosso Senhor está sempre com a gente. Abençoando todo dia. E creio que todos nós venha a ser abençoado, né? E sei que eu aprendi muitas coisas na Bíblia. Estudando cada dia a mais. Lutando pela vida espiritual. E pelas obras da carne que faz. E sei que a gente tem que se alimentar da fé. Não da carne. Mas alimentar da fé é como ter uma certeza. Uma certeza que nós temos fé pra lutar o que quer. Nós queremos que o nosso Senhor Jesus nos prevaleça para sempre a nós. Porque o Espírito Santo é que cuida de nós todos os dias. E nós necessitamos muito que a presença do Senhor venha a ser selado, abençoado. E o batismo de fogo é como ter uma certeza. Uma certeza que nós temos por isso que são de espalhar Jesus em todos os lados. Falar bem de Jesus. Ter bom testemunho. E amar uns aos outros. Com você mesmo. Com a mim mesmo. Então, não adianta eu falar coisas mal das pessoas. E se eu ficar sincero. Porque nunca se sabe. Porque nós temos que amar um ao outro. E um amigo até me ajudou. E continua me ajudando. A gente tem que amar a Deus acima de tudo. Porque o nosso Senhor Jesus deixou isso claro. Que a gente tem que seguir os mandamentos deles. Os mandamentos é fazer que venha a dar sério entre vós. Porque o Espírito Santo precisa muito que venha a cuidar de nós. Mas creio que você tem entendido essa mensagem. Mas nós precisamos muito que a presença do Senhor venha a cuidar de mim cada dia. E sei que as pessoas não entendem qual o sentido do entendimento que o Espírito Santo tem a falar. Mas todos nós precisamos muito que a presença de Deus venha a trazer uma liberdade em nós. Mas preciso que o Senhor venha a cuidar de mim cada dia a mais. Mas nós precisamos que o Senhor venha a movimentar um monte de pessoas falando a verdade do nosso Senhor Jesus. É mais importante. O importante é estar servindo a Deus. Hoje eu estava fazendo as coisas dentro de casa. Estava catando latinhas. Para dar um pão de cada dia. Porque o trabalho que está acontecendo nessa pandemia está bem complicado. Porque a gente está vivendo uma vida difícil. Não é fácil, mas a gente tem que conseguir uma fé de Deus. Porque se Deus é tudo para mim. Porque Deus tem que mudar todas as coisas que estão acontecendo aqui em nós. Porque eu sempre que eu luto para poder garantir um pão de cada dia. Sempre vou estar conseguindo. E conseguindo vencendo. Todos os raros. Mas o nosso Senhor deixa o legado para a gente. É deixar que o nosso Senhor venha a seguir todos os dias. Todos os dias o Pai está vencendo. E cuidando cada dia a mais. Um sonho abençoado. Um sonho bem cuidado. E obedecendo que o Senhor venha cuidar. E fazer que tudo venha a dar tudo certo diante de Ti. Mas nada melhor de estar servindo a Deus. E todos os dias. E ganhar o pão de cada dia. Que todos nós necessitamos muito da presença. A gente vai estar olhando agora. Já está dando meia noite. Que você venha a ser abençoado no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Seu meu Deus e meu Pai. Eu peço, Senhor, diante da Tua presença. Eu peço, Senhor, que venha cuidar de todos nós que estão aqui nessa rede social. Tanto meditando no jejum do Senhor. Que o Senhor venha cuidar, abençoar. Que o Senhor venha ter a misericórdia de tudo que está acontecendo. Que o Senhor venha cuidar, fazer. Que o Senhor venha planejar para dentro de vós. Nós somos nada a temer a diferença que o Senhor tenha obedecido. E precisamos que o Senhor nos ajude de estar cuidando de nós. Não somos nada melhores que ninguém. Mas o que eu estou cuidando todos os dias. E todos os dias é fazer que tudo venha dar tudo certo. Muitas pessoas falam mal de mim. Muitas coisas vêm desfazendo amizade. Porque não aguentam mais de tantas mentiras. Tanta raiva que estão nesse exato momento. Mas que o Senhor venha abençoar todos eles. Que o Senhor venha abençoar eles. Porque eu sei que temos que amar um ao outro com a ti mesmo. Porque eu sei que eu estou aprendendo dos meus atos, dos meus acontecimentos, de tudo que estou fazendo. Mas nós necessitamos muito que o Senhor venha cuidar cada dia a mais. E aprendendo que tudo venha dar tudo certo. Porque necessitamos muito que a presença do Senhor venha ser cuidada, abençoada. E trazer uma nova alegria, uma nova paz, uma felicidade. Tenha felicidade para nós. Porque nós tentamos avisar o tanto antes. Porque nós não podemos ter raiva de um ao outro. Mas sim de amar ao próximo como a mim mesmo. Tanto essas pessoas que necessitam. E muitas pessoas estão cegas no que está acontecendo no país. E sei que o Senhor estará sempre abençoando cada dia a mais. E eu vou estar vencendo essa batalha. Desde já eu entrego tudo nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar todos que estão aqui. Que o Senhor venha abençoar todos que não viam essas mensagens. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas, as famílias que estão em volta. Que o Senhor venha cuidar. Que o Senhor venha obedecer cada dia a mais. Que o Senhor venha entregar a todos que estão nessa live. Que não estão na live. Que o Senhor venha cuidar. Cuida deles. Porque eu sei que eu vou fazer coisas certas de ti. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de todos que estão sofrendo esse tratamento. Essa pandemia do Covid-19 que está destruindo muita gente. E venha abençoar todos que estão no hospital. Todos que não estão no hospital. Que estão em casa. Preocupar o que as pessoas estão acontecendo no país. Que venha abençoar todos que estão sofrendo, oprimidos. E todas as pessoas que estão em uma situação difícil. Como eu estou em uma vida difícil. Mas eu vou estar vencendo essa batalha. Porque essa fé vem a ter abençoado. Abençoa, amor de Deus. Todas as pessoas que deixaram eu pegar essa latinha. Abençoa essa pessoa que me ajudou. Abençoa todos que me acolheu. Que o Senhor que fez tudo que vinha planejado diante de ti. Que o Senhor venha ter a misericórdia de tudo que está acontecendo. Que o Senhor venha abençoar. Porque quem sou eu para poder falar tudo que está acontecendo. Mas precisamos tudo que o Senhor venha cuidar. Obedecer em todos os dias de fazer a diferença. Desde já entrego tudo nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar e proteger essa pessoa. Desde já o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que crêem. Diga amém. Bom, meu amigo, minha amiga. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus venha ter a misericórdia de todos. Porque o nosso Senhor Jesus necessita de fazer a diferença. E ajudar as pessoas tanto antes. Porque essa internet não está muito de qualidade. Então, mesmo assim, eu vou estar falando para todos vocês. A verdade que possa fazer a diferença. Porque precisamos muito mudança. Mudar talhadinha a mais. Porque eu sei que todos não sabem o que faz. Mas sei que a presença do Senhor está a todos nós. Em nome dos seus e seus. Bom, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que têm acompanhado. Ou as pessoas que não estão acompanhadas. Que Deus abençoe a todos, né? Em nome dos seus e seus. Um abraço. E até o próximo vídeo.